Oi pessoal, tá aqui de volta Yasmin, minha bonequinha, gente pra quem tá pensando que a Yasmin é minha filha, ela é minha filha não, ela é neta do Roberto e sobrinha da Blanca, vocês estão assim, balança mas não cai porque vocês estão no tripé, e agora nós acabamos de chegar de um pequeno passeio, que era num sítio, e aí eu não podia levar vocês e agora nós estamos lanchando, eu estou sem internet, por isso esse vídeo não vai hoje, cadê internet? Não dá pra mostrar pra vocês, não tem então vocês me veem, legal né? Então, cadê meu espelhinho pra ver se eu tô vendo vocês, gente? Eu tô sem espelho, cara meu espelho, sumiu meu espelho, não sei onde tá meu espelho espelhinho, ah tá aqui gente, gente, achei, achei vocês então, é, a câmera já tá em cima do tripé, pra mim ter mais praticidade então é isso meus amores, já tá no fim da tarde, nós vamos tomar café, eu vou tomar café se alguém perguntar se estou melhor agora à tarde, tô, porque eu passeei, né? sabe como é que é, a gente passeia, tira as sobrancelhas, aí a gente fica, né? Dá uma tiradinha no bigodinho assim aí a gente já fica bem melhor, né? Então, aí a Yasmin tá dando risada, acho que eu tenho cara de palhaça, né? tá bom também antes rio do que chorar, graças a Deus, vocês me cobraram, né Lela Moraes? que não saia do meu pé, que fica perguntando se vai ter vídeo então, aí, eu tô aqui, Eleninha, viu, querida? então, agora eu vou tomar um lanche se tiver assunto, eu gravo mais à noite porque, como eu não vou poder mandar esse vídeo hoje mesmo então, bora gravar o quanto der, né? e aí, é isso, um beijo até daqui a pouco, ou até amanhã ah, vocês vão ficar sem os beijos das crianças, não é só as crianças que vão tomar café que tem beijo pra todo mundo até pra quem não foi outra vez, tá bom? então, até daqui a pouco pessoal, a sessão... vamos lá, pessoal, a sessão de beijos como eu não vi o comentário de vocês ainda do vídeo de ontem então, eu tô mandando beijo só pra quem tá marcado aqui Gabi Melchodó, beijo Madá, beijo Yolanda Teles, beijo aqui, ó, aqui, ó minha bonequita você aqui, ó tem que pôr o dedo aqui, sabe? ela é nova ela é uma funcionária nova aqui então, tem que pôr um... Cris Rigo, aqui Cláudia Variedades Ulip, noivo da Cláudia Cláudia Souza Selma, depois dos 50 um beijo especial pra Selma Yasmin também Embaça a tela Embaça a tela Zenaide Embaça aqui a tela Zenaide Juliana, vivendo em Portugal Kátia Carvalho Ana Soriano Aline Martins Regina Granado Paloma Rezende Elisabeth Minha Chará que tem um canal que tá escrito em estrangeiro por isso que eu não consigo falar o canal dela Equilíbrio e Harmonia que queria... É Harmonia e Equilíbrio Tá bom Tá certo Ela queria um beijo da Yasmin Rose Cabral também queria um beijinho da Yasmin Agora a Blanca dá um beijinho pra Harmonia e Equilíbrio e um beijão pra Rose Cabral Nossa Gente do céu se vocês estivessem aqui vocês estavam todos melados de baba de tanta a Blanca beijar vocês Então até a próxima Daqui a pouco eu volto pra finalizar o vlog Tchau 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 Tchau